Música 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 Quem estará aqui, se eu não vou estar Só que Deus dorme por nós, pra que o céu amanheceu O tempo acabou, e tudo o que restou Foi nossa selva de letra Real A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL